Mico de piota e só chega pra cá E vamo, e vamo E vamo, e vamo E essa é que é da sorte Talvez não seja sorte, é falta de tentar Já quiseram minha morte Mas Jesus tava lá pra dela me tirar E se hoje é reserva do time É porque nunca te viro super saiyajin Tentaram me atingir e o preço disso aí O Doug disse que pagaram O Doug disse que pagaram O Doug disse que pagaram Olá rapaziada, meu nome é Franco Sou daqui de Planaltina, DF Tenho um grupo de rap Por nome Novo Cenário A gente tá nascendo aí do rap Desde 2002 2002 pra cá Muita água rolou debaixo dessa ponte aí E a gente tá firme e forte, né? Faço parte do projeto Batalhas Homéricas Que visa apresentar pra criançada Pra rapaziada que a gente vai nas escolas aí Ter um acesso à cultura, né? A cultura é muito importante No nosso caso, a gente tá apresentando a cultura hip-hop pra galera, né? E eu, por ser MC, por ter um grupo de rap Teve uma grande influência na minha vida lá atrás Quando eu tava na escola Não diretamente com projetos assim Porque quando eu era pibetim Era... parece que não tinha Mas eu via a galera mais adulta Curtindo rap E aí eu sempre curti aquilo lá E aí aprendi a escrever Aí depois aprendi Tive algumas ideias E aí essas ideias comecei a anotar no papel E aí mostrei pras pessoas que já cantavam Aí os caras, pra motivar, né? Tá legal Vai treinando, vai treinando, vai treinando E assim eu fui fazendo A galera meio que me zoava, me motivando Só que aquilo lá serviu de incentivo mesmo E eu comecei a escrever, a escrever, a escrever E aí comecei a compor Aí quando pensou que não gravei a primeira música E aí foi o primeiro CD E aí tá aqui 2019 Novo cenário, firme e forte Tudo isso com a mínima atitude de lá atrás Então, pra mim, tem um peso muito grande Essa atitude, essa ação dentro das escolas É, se pensar assim a música como fonte de renda Empreendedorismo Pra gente que tá nessa era da internet Dos algoritmos É, muito interessante Então ele tem um orçamento apertado Vamos dizer, de dois mil reais Ele consegue comprar um computador Um microfone E consegue criar música ali Pegar essa música e colocar na internet Seja através de plataformas digitais Como o próprio YouTube E ter um, claro, aquele autoral dele E é descobrir que você consegue ganhar dinheiro com aquilo Vamos dizer, eu tô ainda em planaltina Tô fazendo música em planaltina Tô postando essa música em planaltina Na internet Mas pessoas de várias partes do Brasil e do mundo Conseguem consumir Pelo simples fato de assistir aquele vídeo Ou escutar aquela música Esse algoritmo Conseguir reconhecer essa música Que eu criei autoral E arrecadar dinheiro com isso E daí eu tenho uma renda Isso é um contexto tão amplo Se a gente for pensar Porém Real Pensando todo nesse contexto de batalhas homéricas Das várias possibilidades Eu deixo Um verso do novo cenário Se você quer o que nunca teve Então faça o que nunca fez Quer o que nunca teve Então faça o que nunca fez E o preço disso aí O Duque disse que pagarão Pagarão Todos vocês de parabéns Muito obrigado Tamo junto Estamos de portas abertas aqui pra vocês Não podem ver quantas vezes que verem Porque realmente faz uma diferença na vida deles Os que boicotam a cena Os que te querem algema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que te querem algema Os que não acreditam em você